Olá amigos da Lei de Oscar, está no ar mais um episódio do DioscarCast e hoje 21 de maio o programa será muito especial porque há exatos 52 anos atrás era publicado nas páginas da revista Margareto o primeiro capítulo da série que chegou para revolucionar os shows de mangá. A Rosa de Versalhes, um clássico de Ryokikeda e sua obra máxima que se tornou um fenômeno cultural e que até hoje mesmo após 52 anos continua encantando a nova geração. Bem amigos da Lei de Oscar, então hoje vamos falar um pouquinho sobre esse mangá que é tão importante para nós e que começou a ser serializado nas páginas da revista Margareto entre maio de 1972 e foi concluído em dezembro de 1973. Essa série rendeu 10 volumes originais e também foi o primeiro show de mangá histórico lançado no Japão. É festa em quem abre o mangá e o ano é em 1755. Nessa história começa com os nascimentos dos três protagonistas, Maria Antonieta, o Conde Fersen e Oscar, que desse trio é a única fictícia criada por Ikeda. E logo no início da série, somos apresentados à jovem princesa da Áustria, Maria Antonieta e ela está se preparando com a sua mãe, Maria Tereza, para cumprir o seu destino e se tornar a trágica futura rainha da França. Então temos muito da infância de Maria Antonieta e muito pouco da infância de Oscar. Oscar só aparece com o seu pai que decidiu educá-la para ser um herdeiro homem e ela aparece muito pouquinho treinando esgrima com ele. Claro, eu sei que ele estava interessado em escrever uma história sobre Maria Antonieta. Ela jamais poderia imaginar que Oscar se tornaria a protagonista da série e a rosa do título. E falando do título da série, Ikeda já revelou em entrevista que o título não está no singular e sim no plural. Então seria as rosas de Versalhes. Cada rosa representaria uma das mulheres de Versalhes. Sendo as mais importantes, é claro, a rosa vermelha que é Antonieta e a rosa branca que é Oscar. Mas os fãs discordam porque para eles só existe uma única rosa nesse imenso Jardim de Versalhes. E essa é a rosa branca, a Oscar François de Jarjoy. Bem pessoal, esse vídeo não será muito longo porque eu pretendo fazer a segunda parte. E na segunda parte eu vou estar falando mais um pouquinho sobre a rosa de Versalhes. Só que agora eu quero interromper um pouquinho porque eu quero mostrar para vocês uma edição japonesa que eu tenho aqui na coleção. Então na verdade eu tenho a coleção inteira, mas eu quero mostrar o volume 1 dessa edição tão especial. Pelo menos para mim ela é muito especial e eu espero que vocês gostem. Então vamos comigo para ver um pouquinho essa maravilhosa edição da rosa de Versalhes. Grande festa à la corte de França, c'é nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rosa de guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimé sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady d'Alpio a Cunh. Oh Lady, 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 Oscar, tutti fanno festa quando fassi tu. Oh Lady, 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 Oscar, come un moschiettiere va per te sei tu. Oh Lady, 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 Oscar, liga da me a forte e ti invidiano per te. Oh Lady, 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 Oscar, anche nel duello deleganza c'è. Oh Lady, 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 Oh Lady, 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 Lady. Notte buia la corte di França, a palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady, Lady, Oscar, si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Un spazzo felino ed abile mossa colpirà tutte e tre. Oh Lady, 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 Oscar, la tua spada fischia non delude mai. Oh Lady, 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 Oscar, anche nella mischia d'incere tu sai. Oh Lady, 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 Oscar, liga da me a forte e ti invidiano per te. Oh Lady, 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 Oscar, anche nel duello deleganza c'è. Oh Lady, 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 Lady. Oh Lady, 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 Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, 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 Oscar, come un mosquittier, ma perché sei tu. Oh Lady, 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 Oscar, liga da me a forte e ti invidiano per te. Oh Lady, 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 Oscar, anche nel duello deleganza c'è. Oh Lady, 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 Oscar, la tua spada fischia non delude mai. Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um feliz aniversário para Rosa de Versalhes E para quem não sabe Esse mangá que eu foliei para vocês Ele é uma edição para colecionador E traz as primeiras Capas da revista Margareto Eu fiz toda essa coleção Na época comprei tudo do Ebay Tive sorte de conseguir todos os volumes Porque foi difícil Então futuramente Estarei mostrando toda essa coleção linda Para vocês em um vídeo Não acabou Terá parte 2 Terá parte 2 no blog Terá parte 2 aqui no vídeo Então fiquem ligados para não perderem nada Obrigada por assistirem até o final E feliz aniversário Rosa de Versalhes E aí E aí E aí E aí